Essa madrugada, a Umbernic postou seu primeiro vídeo sobre o RG353P. Nesse vídeo, eu vou fazer uma pré-análise desse console portátil que ainda não foi lançado, mas temos muita informação sobre ele. Lembrando que se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. O console portátil RG353P é dual boot. Isso significa que ele tem dois sistemas, Android e Linux. Isso é muito bom porque o sistema Linux oferece uma experiência mais clean para o retrogaming. Você liga ele, navega pelos seus jogos, clica para abrir, ele abre. No sistema Android, você pode fazer o que você quiser. Você pode instalar o WhatsApp, você pode instalar a Netflix, jogar os seus jogos retro. Tem muito mais coisas que você pode fazer ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência um pouco mais poluída, digamos assim. Ali embaixo tem um asterisco onde diz que, com ele desligado, se você apertar o botão de ligar mais o F ao mesmo tempo, ele vai entrar no modo de troca de sistema. Para mim, parece ser bem fácil. A tela dele tem a proporção 4x3, que é uma ótima tela para retrogaming, mas não é uma boa tela para jogos Android e nem para PSP. 4x3 é a proporção dos televisores antigos, que eram mais quadrados do que os de hoje. Como esse console tem o formato de um controle de Super Nintendo, eu acho que essa proporção é muito digna, porque para jogar Super Nintendo, provavelmente Nintendo 64, essa é a proporção perfeita. A resolução da tela é de 640x480 pixels e ela tem 3.5 polegadas. Isso a gente já sabia, a gente já falou isso no último vídeo, porque no nome dele diz isso, RG353P. Esses primeiros dois números, o 35, são referentes sempre ao tamanho da tela. Isso dentro da marca Ambernick. E está escrito ali embaixo o Multi-Touch, que quer dizer que ele vai ser um console Android com tela Touch. Provavelmente ele vem aí para competir com o Retroid Pocket 2+, que também tem uma tela Touch nessa mesma proporção. O chip que ele usa é um RK3566. É o mesmo chip que a gente usa aqui dentro do RG503. E para ser sincero, isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque ele é barato e ele é mais potente do que o RK3326. Mas isso é ruim porque ele é um chip que começou a ser usado agora e os desenvolvedores independentes ainda não têm acesso ao kernel dele. Já tem alguns sistemas customizados para esse console, eu já fiz alguns vídeos sobre isso, estou deixando tudo aqui na descrição. Assistindo eles você pode ter uma ideia da performance que o RG353 pode ter. Você pode esperar dele a rodar, eu acho que a maioria dos jogos de PSP, Nintendo 64 e Dreamcast relativamente bem. Assim como o RG503, ele vai ter Wi-Fi 5 GHz e um app chamado Moonlight pré-instalado nele. Com isso é possível você jogar jogos pesados no seu computador e através da rede Wi-Fi você vê o seu jogo no seu console e usar o gamepad do seu console para controlar. O RG353P também vai ter saída HDMI e suporte a Bluetooth. Então você pode transformar ele num console de mesa, conectar ele ali no HDMI, o controle e jogar. E por último eles falam ali basicamente que você pode usar ele de MP3. Sei lá, você pode colocar mídia, filme, livro, coisas dentro dele e aproveitar também. É verdade. Eu nunca usei meus consoles para isso, mas que deve ser possível, deve ser. Ele vem disponível em duas cores, a cor cinza Super Nintendo que a gente viu até agora e também no preto transparente com alguns botõezinhos pintados. Eu prefiro muito mais a versão Super Nintendo. Junto vem uma película de vidro já inclusa, o manual e um cabinho para carregar. A caixa parece estar bem bonita, um pouco diferente das outras caixas da Umbernic. Um detalhe que eu acho importante a gente falar, que eu acho que não deu para ver nesse vídeo, os botões de gatilho são aqui na parte de trás. Muito parecido com o que a gente tem aqui no Pocket Go. Esse console, onde basicamente a Umbernic está clonando o design deles. E que tudo bem, porque eles também clonaram o controle de Super Nintendo. Botões de gatilho aqui atrás é muito mais confortável do que um do lado do outro, como a Umbernic costuma fazer. E eu gosto muito desse console. Esse é o Pocket Go S30. Eu como cresci jogando Super Nintendo, acho que naturalmente a minha mão gosta de segurar nesse formato. Eu estou muito animado para ele, eu sou um parceiro da Umbernic, e a Umbernic já combinou que vai me enviar ele. O lançamento previsto, nada confirmado ainda, é para o dia 18 de junho. Então se inscreve aqui no canal se você quer saber mais novidades sobre ele. E uma última coisa que eles não mencionaram aqui agora, mas o RG503 só tem 1GB de RAM. E é até possível a gente rodar Android aqui dentro, mas não é recomendado. Se tiver mais que 1GB, grande acerto da Umbernic. No mínimo 2. Igual o Retroid Pocket 2+, tem e performa bastante bem. E também uma outra coisa que eu gostei muito que eles não falaram aqui, é que ele tem 4 botões de função ali na frente. São 2 botões na parte de cima e 2 botões na parte de baixo. Isso é muito bom porque na parte Android, provavelmente isso significa Start, Select, Voltar e Home. São botões que eu sempre sinto falta em muitos consoles Android, e nem no Odin isso está presente. Muita gente não gosta do design deles, vocês podem só olhar aqui nos comentários, vocês vão ver que tem gente criticando o design. Mas entendo que não gosta, eu acho que parece um brinquedo. Eu acho que pra mim, o principal diferencial dele é o fator nostálgico. Eu, como cresci jogando Super Nintendo, é como realizar um sonho, ter um controle de Super Nintendo com um console portátil dentro. E pra rodar Super Nintendo e Nintendo 64, acho que ele já tem todo o necessário pra isso. Me conta aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o RG353P. Será que tem algo aqui que eu não falei? O preço dele não está confirmado ainda, mas eu suspeito que seja mais ou menos o preço do RG503. Se eu não me engano, ele é em torno de 600, 700 reais. Tem gente que paga 500 e alguma coisa quando tem cupom. Tem link de compra desses consoles ou de outros vídeos aqui na descrição. Lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria e Mini, como sempre, eu volto no Instante.